É pra que você saia hoje daqui sabendo que você tem o poder de ajudar alguém. Eu não posso ajudar 60 pessoas, eu posso ajudar 10, eu vou ajudar 10, eu só posso ajudar uma. Eu vou ajudar uma. Mas você tem esse poder de tirar a dor de alguém. Mas a dor, Mayra, é moral. Eu sou uma mãe que perdeu um filho e eu não tenho mais nada pra dar a ninguém. Ah, você tem. Dependendo do seu estágio, você vai olhar pra outra mãezinha do lado e vai conseguir dizer pra ela, eu passei por tudo isso aí que você passou. E eu tô aqui. Você vai ter a paciência com ela que as outras pessoas não vão ter de escutar. Porque ela vai te repetir a causa da morte, as culpas que ela acha que tem, várias e várias vezes, numa mesma conversa. Então sim, você tem. Não tem ninguém que saiba de tudo, que não precise aprender nada. E não tem ninguém que não saiba de nada, que não pode ensinar alguma coisa. A caridade moral é de se suportar, nos suportar. Essa é muito difícil também, porque suportar as pessoas nas suas diferenças, diferenças religiosas, diferenças políticas, orientações diferentes, saber adequar amor e respeito em equilíbrio é uma dificuldade. Mas junte tudo isso. Porque quando você vai entregar uma cesta básica ou um prato de comida, você não tá entregando ali apenas o material. Você tá olhando dentro dos olhos daquelas pessoas e dizendo, olha, eu me importo com você. Eu me importo. É desde a preparação, a caridade moral, desde a preparação da comida que você vai levar, existe. Quando você começa a fazer o frango, da mesma forma que você faz o frango pra que você coma. Essa é a verdadeira caridade moral também. Ah, então você tá dizendo que se eu ficar só no centro espírita. Bom, aí é você com você mesmo. Você já parou pra pensar que muitas vezes você está passando por vários problemas. Porque você se abriu pra religiosidade, mas você não se abriu pra espiritualidade. Quem te disse que exercer só o trabalho mediúnico, só o trabalho na igreja, só o trabalho de ir no púlpito, quem é evangélico pra pregar a palavra. Quem te disse que só fazer isso te torna espiritualizado? Pode te tornar só um religioso. Você já pensou nisso? Ah, mas é porque eu gosto de trabalhar assim. Trabalhar com os espíritos é uma honra, uma facilidade. Porque eu tô trabalhando, independente da causa da morte e do tempo, eu tô trabalhando com pessoas que devem ser respeitadas, porque eles fizeram essa experiência anterior a nós. E, portanto, sabem mais, sabem da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Eles chegaram nesse nível. Portanto, é mais fácil, porque você faz o atendimento no centro espírita. Vocês entram no passe desses meninos hoje aqui, eles vão interagir, os espíritos, porque eles só são instrumentos. Começa daí, você é um simples instrumento. E quando você não usa pra trabalhar, Chico Xavier tem uma história legal que ele fala, e Emmanuel retruca, e ele fala. Pois é, uma enxada que não trabalha na terra enferruja. Às vezes você é até um bom instrumento mediúnico, mas você não tá adequando o seu mediúnico com a sua moral e com o seu material. Portanto, é um instrumento falho, que não serve. Ah, mas eu vou pra missa, eu tomo a hosta, eu sou ministro da Eucaristia, eu tô no grupo de jovens da igreja, eu tô ministrando lá na igreja evangélica, eu faço parte do grupo de oração que vai nas casas. Tudo bem, tá certo, tem que fazer. Mas e aí, quando você chega numa casa pra ministrar a oração, que você vê que lá no armário tá faltando a comida, como é que fica? Você vai olhar pro irmão lá e vai dizer, Deus proverá? Deus vai prover, mas é através de você. É por intermédio de você. Vocês são as respostas das orações de muitas pessoas. Muitas pessoas oram pra que Deus envie anjos. Imaginando que os anjos sejam aqueles de asa que a gente tem. Os espíritos sejam aqueles que vão ajudar. Mas não, são anjos encarnados que podem andar, que tem a força material pra levar a comida, vestir a água. São vocês. Então, eu não posso acreditar que alguém se intitule espiritualizado, se só pratica a caridade mediúnica. E caridade mediúnica, gente, é dentro de todas as igrejas, templos e terreiros, tá? A gente fala caridade mediúnica, a gente já vai logo pro espiritismo. Não é. Todos eles têm uma caridade mediúnica. A grande parte dos nossos irmãos, que estão lá à frente das igrejas, eles são médios. Eles só não se intitulam assim. E aí ele diz assim, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem corda pra segurar. Muitas vezes, quando nós escolhemos andar no caminho da espiritualidade, quando nós escolhemos termos olhos espirituais, abrir os olhos espirituais e não só os olhos materiais, nós sofremos muitas coisas nesse plano, porque as pessoas passam a não entender o significado de ter os olhos espirituais com grande abertura. Você começa a entender o que tem preço e o que tem valor. Você começa a entender o que vale e o que você pode comprar. Você começa a modificar os seus atos. E aqui eu não estou dizendo voto de pobreza. Não é o voto de pobreza que vai te trazer essa evolução. Nós vivemos num mundo material e que é necessário viver o material. Deus não te proíbe de ter recursos financeiros com seu trabalho honesto, com sua busca honesta. Deus não te proíbe disso, nem tampouco a espiritualidade. O que eles requerem de nós é o equilíbrio. De entender que nós devemos, com os nossos recursos, ajudar aqueles que precisam. Que nós temos com os nossos recursos a possibilidade de mudar, de tornar mais fácil a encarnação de alguém e de apaziguar um pouco da dor, da fome, da sede. É esse o equilíbrio. Tudo aqui nesta encarnação se volta em equilíbrio. E quando a gente fala de caridade, não é só a caridade material. É a caridade moral. É a caridade espiritual. É a caridade em sua plenitude. Vocês, quando doam cestas básicas para a Casa da Caridade, vocês não estão dando só alimento, só comida, só o material a essas famílias. Vocês estão dando uma mensagem de esperança e dizendo para eles. Vocês não estão sozinhos. Nós estamos também aqui por vocês. A caminhada pode estar mais dura para você nesse momento de forma material, mas ainda assim, você tem pessoas aqui que lembram e pensam em vocês. Então, nunca pense que a caridade material, ela vai apenas com o físico. Ela eleva ali a caridade moral, de dar esperança e dignidade aos nossos irmãos e a espiritual, de fazer aquilo que Deus requer de nós. Amar ao próximo como a ti mesmo.